A equipe de Reduto fazia uma operação próxima ao trevo, na entrada da cidade. Durante essa operação, a equipe visualizou um veículo em atitude suspeita, dois ocupantes, os quais também demonstraram nervosismo, óbvio está a viatura policial. Foi dada a ordem de parada para esse veículo, e tendo o motorista desobedecido, saído rapidamente, inclusive passou por cima do canteiro do trevo. Durante a fuga também, ele acabou esbarrando em outro veículo, que vinha na direção contrária, causando dano nesse veículo. A equipe de Reduto seguiu em perseguição e acionou também o apoio das equipes de Manhã Sul, para que pudesse ser feita a operação de cerca e bloqueio na entrada da cidade de Manhã Sul. Durante esse trajeto, cerca de três quilômetros após a cidade de Reduto, vindo pela BR-262, esse veículo acabou rodando na pista e sofrendo um acidente. Foi nesse momento em que a equipe de Reduto conseguiu realizar a abordagem e um dos autores, o passageiro, já arremessou a arma de fogo, um revólver Cali-38, pela janela do veículo. As demais equipes de Manhã Sul também chegaram no local, foi feita a abordagem, vistoria no veículo, e não sendo mais encontrado ilícito no veículo. Em continuidade às diligências, já na cidade de Manhã Sul, na casa dos autores, foram realizadas buscas, sendo que um deles foi localizado a grande quantidade de droga e outros materiais utilizados para o tráfico de drogas. O veículo que eram conduzidos por eles foi apreendido, está na direção perigosa, exercício também 2019, e materiais apreendidos, autores apresentados no Adepol para demais providências. Já foram presos em outras ocasiões, por tráfico de drogas, também por posse e poste ilegal de arma de fogo, e são conhecidos no meio policial por esse envolvimento criminal. Então, vamos lá.